Eu queria dar uma sugestão, uma dica rápida E um tanto quanto interessante que é uma ideia de pensar algumas combinações rítmicas de frase Utilizando o ciclo de terças menores que a gente encontra na escala diminuta Esse ciclo de terças menores abre uns caminhos bacanas E que tem a ver com algo que eu usei aí nessa breve performance Que é isso aqui A escala diminuta pode ser construída em intervalos de semitom e tom É o din-dom Aqui eu fiz a de sol E aí a gente tem esses ciclos de terça menor É um ciclo por quê? Porque eles são equidistantes do ponto de vista do intervalo Terça menor, terça menor, terça menor, terça menor E fechou um ciclo porque eu parti de sol E nessa distância de terças menores eu cheguei em outro sol Isso é uma coisa que é muito útil conforme a gente vai cavucando E vai estudando É uma coisa útil pra caramba mesmo E aí o que eu fiz? Eu fiz essa frase no vídeo, eu vou fazer ela mais lenta agora O que eu fiz aqui? Eu pensei nesse ciclo de terças E fui construindo uns arpejos A partir da ideia Dessas notas que se distanciam em terça menor Mas eu não pensei na nota Eu pensei nas tríades que elas formam Sol maior, Si bemol, Dó sustenido e Mi E aí eu construí uma frase pensando em combinar esses arpejos Sol, Si bemol, Dó sustenido, Mi E depois encerrei numa frase Com as notas da escala diminuta também Tá certo? Essa é uma das formas de usar essas combinações em terças Tudo que é ciclo é sempre muito interessante de fazer Quarta aumentada também Então essa é uma sugestão pra você estudar E ir desenvolvendo uns recursos cada vez mais interessantes Tá jóia? Deus abençoe, um abração forte